Para você, eu devo voltar para a Câmara com certeza e ser novamente pré-candidato a vereador e acredito que durante todo esse tempo a gente vem conversando com as pessoas, a gente vem trabalhando, a gente vem atendendo as pessoas e acredito que nós temos grandes chances de reeleição. Eu sempre vou falando com os amigos, com a nossa base, graças a Deus eu sempre sou presente. Esse final de semana eu estive no Bonitinho, já estive em vários, Zé Dedé, vários eventos. Sempre a gente está presente, sempre a gente está prestigiando, conversando, dando atenção para as pessoas. As pessoas gostam e precisam dar atenção. Então, isso ainda conta muito. Então, Timó é uma cidade desafiadora, que está em processo de crescimento e expansão e a gente precisa estar em todos os cantos para poder conhecer os problemas e tentar resolver. O seu partido é o PSB ou o PDT? Atualmente estou no PSB, mas eu volto ao PDT, que é a minha casa, de onde eu nasci, de onde eu vim. O senhor vai sair do PSB e vai para o PDT. Vou sair do PSB e volto para o nosso PDT. Vou voltar para a nossa casa. O bom filho retorna à sua casa. Meu amigo Delfino. Meu amigo, um abraço aí.